Nunca tive... desde miúdo até agora, até hoje em dia, nunca tive a vontade de melhorar esteticamente, percebes? Eu nasci assim, percebes? Cresci assim, aprendi a fazer as coisas assim e muito dificilmente conseguem mudar, ou vão conseguir mudar. Ele é uma pessoa muito mais complexa do que aquilo que parece. Acho eu isso é que o faz uma personagem absolutamente interessante e invulgar. E estar ao pé dele e falar com ele é sempre uma descoberta. Estamos sempre, sempre a descobrir coisas novas sobre ele e qualquer chavão é incapaz de o definir. O meu maior sonho é sem dúvida ser uma pessoa autónoma e independente e mostrar a quem um dia quando eu nasci disse que coitadinho, mais valia a pena não ter nascido. Fazer com que essas pessoas cheguem a um ponto que digam assim, se calhar valeu a pena ele ter nascido. Este livro para mim significa uma abertura de mentalidades, de dar um pouco a conhecer o cotidiano de uma pessoa em que um simples subir um degrau é uma grande vitória e uma grande luta de dia a dia. As grandes vitórias da minha vida são o poder de circular na rua completamente independente e fazer a minha vida perfeitamente normal. Ainda não estou a ver o livro nas bancas, ainda não me estou a ver a folhear o livro. Sou um bocado de acreditar nas coisas quando elas surgem. Acho que há imensos pormenores surpreendentes na vida dele que vão interessar as pessoas e encantá-las de alguma forma. E aí Se quiserem saber mais sobre mim e o meu livro, visitem o site da Porta Editora ou o meu blog nos seguintes endereços. A CIDADE NO BRASIL